Neste local de prova em Brasília, o trânsito complicou e muita gente teve que deixar o carro e andar algumas quadras. Quem chegou com tempo até ganhou panfleto com dicas de última hora, mas tinha candidato preparado e confiante. É, agora é esquecer o que não estudou, né? E focar para ficar tranquilo, porque senão, sabendo ou não, quando você perde a calma, as coisas afundam. Próximo ao portão de entrada, barracas com vendas de canetas, pipoca, água e chocolate. Teve gente que trouxe o lanche de casa. Danilo veio preparado para passar quatro horas e meia concentrado e sem sentir fome. A água e dois biscoitos. Um chocolate e dois biscoitos. Isso aí vai dar para encarar quatro horas e meia? Vai, porque eu saí de casa, já tomei café da manhã, já fiz meu almoço, tudo em casa. Faltando meia hora para o fechamento do portão, deu tempo de dar a última olhada no celular, conversar com os amigos e ganhar muito apoio e carinho de parentes. Que tal o coração da mãe nesse momento? Ela fica aflito, né? Ela quase não dormiu à noite, fica muito ansiosa, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Ela está bem preparada. Há poucos minutos antes do fechamento do portão, às 13 horas, teve candidato perdendo o fôlego de tanta correria para chegar a tempo. Teve até torcida para dar uma forcinha. Quem não conseguiu foi Charleane. Eu cheguei a tempo, fui lá, só que tinha que pegar a caneta preta e o documento. Esqueceu o documento? Esqueci dentro do carro, na correria. Transcrição e Legendas Pedro Negri